A vida de Zé Lucas mudou muito. Agora eu tenho um pai, né? Tenho um nome. Tenho dois irmãos de uma vez. Dois irmãos. E a atração por Irma está mais forte do que nunca. Então você me acha bonita? Não sou bonita. Eu te acho a galega mais linda. Hoje, Pantanal. Pantanal.